Meu nome é Lise Sakai. Eu quero deixar aqui o meu apoio total e irrestrito aos companheiros João Jorge Pimenta e Francisco Muniz, ambos da Direção Nacional do Partido da Causa Operária. Eles sofrem ameaça de morte e agora também ameaça de prisão por 27 deputados bolsonaristas por se expressarem, por se manifestarem em apoio à luta de libertação do povo palestino, liderado por Hamas e outras organizações armadas palestinas. Pela liberdade de expressão, pela liberdade de manifestação, pela luta armada de Hamas contra o Estado genocida de Israel, não a perseguição política de João Jorge Pimenta, de Francisco Muniz e do PCO por bolsonaristas e sionistas.